Hangman Adam Page foi um nome aí que antigamente eu criticava bastante Principalmente ali quando ele ganhou o cinturão de campeão mundial, né? Da OIT Wrestling Eu dizia que o Cristiano não tinha me convencido E de fato não tinha, tá? Eu não tinha me convencido aí ele ganhando aquele mundial ali do Kenny Omega Apesar daquele vídeo ali, muita gente tem comentado dizendo ali Que o Adam Page já tava bocado há um certo tempo pra ganhar aquele título E o problema foi que ele teve lesão E como campeão inicialmente eu já critiquei muito o Adam Page, né? Mas aí, durante o reino dele eu fui percebendo que o problema não era que o Adam Page era ruim E sim o bug da OIT que é uma porcaria Porque, por exemplo, ele teve como desafiante o Lance Atch O Lance Atch como desafiante Você já imagina que não vai pra onde pra frente, né? Então assim, principalmente no momento ali em que ele rivalizou com o CM Punk Eu fui percebendo que o Adam Page, ele era um cara sim, talentoso E principalmente quando ele soltou aquela prom contra o Punk Que gerou aquela confusão, né? Mas foi uma prom muito boa, diga as passagens que ele fez ali contra o Punk E o problema é que era o bug da OIT que resumia ele só a lutar E nem se os caras deixavam o Adam Page fazer direito Porque eu botava uns adversários bem fracos com ele Então o Adam Page, inclusive hoje, é um dos meus favoritos da OIT Não está no meu top 3 Mas é um dos que eu mais gosto da OIT atualmente A gente também tem aí o Bob Lashley, cara, aqui na lista Porque o Bob Lashley é um nome aí que desde que ele retornou à WWE Após ele ter aquela derrota dele pro Roman Reigns, né? Que se não me chamaram na primeira vez que ele teve uma derrota Na segunda passagem dele, né? Eu passei a criticar muito o Bob Lashley Ele quando ganhou o Intercontinental eu critiquei Mas dentro do que o ganhou o Mundial eu critiquei Falei que foi errado O Bob Lashley com o Campeão Mundial eu achei uma porcaria Que não ia pra frente Que o Bob Lashley não prestava, não sei o que, blá 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 Só que aí o AAA entra no comando da equipe criativa E o Bob Lashley ganha o cinturão de campeão americano E daí o Bob Lashley foi de um cara aí que eu criticava bastante A um cara que eu passei a ver ali Que o problema do Bob Lashley era o booking dele que não era bem feito Foi com o campeão americano e com o Babyface que ele estava ali na época Inclusive um dos top Babyface ali do Raw Até hoje você pode dizer que ele é Apesar de que eu não considero que ele estava no Babyface Eu acho que ele está mais como um tweener Mas o Bob Lashley ele mostrou ali que ele é um bom nome né É um nome que pode fazer bons combates O problema é que o booking da WWE ali na época anteriormente Não estava muito ajudando ele Mas aí depois o tripo ele assumiu as coisas melhoraram bastante E eu passei a apoiar muito o Bob Lashley né Então o segmento aqui na lista a gente também tem o Rick Starks O Rick Starks era um cara aí que quando ele ganhou ali o cinturão da FTW Eu critiquei bastante né Na real que o cinturão da FTW pelo amor de Deus né Um cinturão ali que não eleva a carreira de ninguém Com essa do Rick Starks eu vou chegar agora nesse ponto Porque o Rick Starks como cinturão ali de campeão da FTW Aconteceu que foi isso que levou muito a carreira dele né Levou ele a ser um patamar de ser um cara ali bem mexido no midi card Porque mais adiante o Rick Starks ele faz uma face turn E vira uma excelente Babyface né Ele está rivalizado ali muito boa com o Powerhouse Hobbs Onde a gente tiveram ali dois combates para me falar a memória O primeiro ganho pelo Powerhouse Hobbs e o segundo ganho por ele E mais adiante ele tem um excelente combate ali com o MJF né Então assim o Rick Starks é um cara ali que a questão do book da elite está ruim Sempre tem sido ruim na realidade né Vamos combinar que só no comecei ali você pode dizer que não estava ruim Mas depois passou a ser algo bem questionável Mas o Rick Starks eu acho que é um talentosíssimo hoje Não está meu favorito da elite Mas é um nome que se ele fosse um dia campeão de midi card ali Eu não ia criticar Citando uma tag a gente tem o Jax Express né Que era a tag ali do Jungle Boy com o Luchasaurus E é uma tag que eu não curtia muito Eu não sei se em questão dos personagens Que eu acho que era tão piado os personagens Que eu não via ali eles tendo um post sério Mas eu acho que por essa questão Eu não acreditava muito neles né Não é atoa que quando eles ganharam o Citron de duplas Eu não coloquei muito hype Não gostava dessa tag Não vi eles vindo pra frente Só que aí durante o reinado eles mostraram que era sim uma tag boa Né E eu digo era porque hoje a tag não existe mais né O Jungle Boy está na carreira só E o Luchasaurus também Mas acontece que o... Eles ali como tag fizeram certos combates Principalmente combates que envolviam várias tags Né Eles conseguiam trabalhar bem Quando tinha ali várias tags Não ficava aquela surubona lá de briga Não Eles trabalhavam muito bem Então é uma tag aí que mostrou aí Para o que veio na Elite E hoje os dois estão em carreira solo Mas se essa tag voltasse um dia Eu não ia achar ruim Porque sinceramente eu gostei muito do reinado deles Como campeão de duplas Da Elite Wrestling Apesar do reinado ter sido esquecível né É... Porque não deram ali muita mídia pros caras O público ali deu uma subestimada neles Pouca gente lembra que eu sou campeão de tags Mas foi um reinado na minha concepção que foi bom Mas o público em si esquece dele A gente também tem o Brown Break aqui na lista O Brown Break é um nome que eu não gostava nada dele né É... O Brown Break eu acho que a maior parte de vocês aí lembra Quem é mais antigo aqui no canal sabe Que eu criticava bastante o Brown Break Ele ganhou o licitório do Neste e do Tomasso Ciampa E eu direto criticava o cara Dizia que o cara não prestava Que o cara não ia pra frente Que o cara é superestimado Que não sei o que Bá, bá, bá Só que aí o Brown Break ele tem uma invadada ali com o Ziggler né Onde ele tem o que? Uns três combates ali com o Ziggler E um deles sendo o combate triplo né Que o Tomasso Ciampa ali no meio É... Que o Ziggler ganhou esse trono do Neste E cara... É... Acontece que quando ele tem essa rivalidade aí Ou mini rivalidade Por exemplo dizer assim Porque envolveu o Neste e o Raw Né... É... Quando ele tem essa mini rivalidade com o Ziggler Acontece que o Brown Break na minha concepção Se desenvolveu muito bem Passou a ser um cara que passou a ser melhor trabalhado em ringos Com o máximo dele passaram a ser melhores E hoje é um cara que na minha concepção É... Pela idade dele por ele ser jovem Quando ele for pro main host Se ele for melhor trabalhado ali no main host Como o cara mais de topo Quem sabe aí no futuro o Brown Break Possa ser um top guy Pós-Roman Reigns né Mais lá adiante Então eu acho que ele tem esse potencial pra isso Basta ter um bom investimento né Ter um bom book que o negócio dá certo A gente também é o Austin Theory O Austin Theory é um outro cara aí Que pelo que parece eu critiquei bastante Quando ele tava ali É... Ele tava ali no NXT né Eu não curtia muito o Austin Theory No main host Na primeira passagem que ele teve no main host Porque pra quem não sabe Essa aí foi a segunda passagem dele A primeira foi quando a gente tava em 2020 ainda né É... Quando ele formou ali aquele trio Com o Andrade e com o Angel Gaza É... Eu não curtia muito ali o Austin Theory Só que aí houve aquela troca ali de personagens Que ele passou a ser um personagem É... Um heel mais aplicável né Um heel que promava mais E pra mim nossa Eu percebi ali que o book nosso filho Que é uma porcaria Mas potencial pra ser um bom heel Ele tinha É... Ele tem na realidade né É... E eu passei até a achar meio chato ali Ele como estemunho de bem Que eu não curtia ali a vitória dele muito Apesar de que a ideia Pra mim não tava errada De que o poder ali ajudava ele direto Ele ser o queridinho do Vince McMahon Era por isso que recebia ajuda É... Mas eu não curtia muito Porém quando mais adianta Ele ganhou o cinturão do campeão americano Aí sim houve vantagem Porque ele passou a ser um cara mais sério Um cara melhor construído Então assim Eu sinceramente passei a gostar bem mais do Austin Theory Principalmente por a troca de personagens que ele teve Na segunda passagem dele no main roster Eu não vou dizer aí que odiei ele Ali com o Mr. Money in the Bank Mas na minha concepção eu não empolgava Em momento nenhum dava a entender aí É... Que ele ia ali pra frente Ia dar certo Mas aí Na segunda passagem dele no main roster E principalmente Após ele largar mais aquele personagem dele de blogueirinho De ficar tirando foto E se tornar um cara mais sério Depois da segunda vez que ele ganhou o cinturão do campeão americano Eu passei a gostar bem mais do Austin Theory né É... Fazendo uma missão honrosa Eu vou trazer o Dunk Mistério Por quê? É... Pra vocês que achei que hoje eu gosto do Dunk Mistério Não é nenhuma questão de gostar dele Né Mas assim É impressionante que o Dunk Mistério Após ele ter feito a Rio e o Dani Uma coisa que ninguém pode negar é que ficou melhor Porque agora tem sido a galera odiar ele Porque antes o Dunk era diretamente odiado Sendo que ele era Babyface Tava lá com o pai dele e tal Agora ele é odiado no Júnior do Mendei Mas com razão Porque o cara tá como o Rio Né Então assim Ele ser odiado agora faz sentido E o trabalho que ele tá fazendo aí de Rio Tem todo sentido Né A galera quer muito ver aí o Dunk apanhando o Remisterio Numa WrestleMania talvez Então assim É... É um trabalho que ele tá fazendo de Rio Agora que tá muito bom na minha concepção Então Agora o Dunk Eu não vou dizer que hoje gosto, gosto dele Porque eu não parava muito forte em falar isso Mas comparado com o Anders Eu aceito muito mais o Dunk com essa fase de Rio No Júnior do Mendei Do que ele com o Babyface Junto com o Remisterio E eu sei o que ele tem a chegar Eu acho que ele tem a chegar